Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Joa Ilma, aqui do Joa Cozinha Prática, e hoje nós vamos aprender uns ovos cozidos no molho de tomate. Gente, que esses ovos ficam uma delícia. Tem gente que chama também de ovos rancheiros, ou então de moqueca de ovo, bem, enfim, tem vários nomes por aí. Aqui eu faço como ovos no molho de tomate mesmo, e dá super certo. Essa receita é muito rápida, fácil e coringa naqueles dias que você está com muita, muita pressa, tá bom? Eu particularmente não gosto de comida seca, então eu sempre gosto que a comida tenha um molho ou um creme. Essa receita me ajuda muito em relação a isso. Então vamos aos ingredientes, mas antes, já sabem, cliquem no gostei, se inscrevam no canal, e no final do vídeo, se vocês gostarem, compartilhem com seus amigos, tá bom? Então agora sim, vamos aos ingredientes. Então pessoal, pra essa receita nós vamos utilizar, tá? 5 ovos, você pode usar mais, pode usar 6, 7, bem, aí vai depender do tamanho da sua panela e da quantidade de molho que você for fazer. 1 cebola pequena picada, 1 pedacinho de pimentão, e mais ou menos 1 meia xícara de cheiro verde picado, tá bom? Aqui também nós vamos utilizar azeite de oliva, umas 2 colheres de sopa só, ou óleo que você tiver em casa, 340 gramas, um sachê de molho de tomate, tá certo? Aquele sachê que a gente compra de molho de tomate pronto, esse molho de preferência que ele seja grosso, tá vendo, gente? Porque se você botar o molho aquele que seja muito fino, você vai diminuir a quantidade de água. Nesse caso aqui eu vou utilizar 400 ml de água. Pra temperar, eu vou utilizar pimenta do reino a gosto e sal a gosto, que aqui eu tenho mais ou menos 1 colher de chá, daquelas pequenininhas, tá bom? Então agora vamos ao modo de preparo. A primeira coisa que eu vou fazer, tá certo? É aquecer, ligar o fogo, aquecer uma panela, e aí eu vou colocar um pouquinho de azeite pra esquentar. E a gente vai começar a refogar, tá bom? Primeiro eu vou refogar a cebola. E vou mexendo até a cebola ficar levemente transparente. Aqui a gente mexe com a colher de palma, a colher que você tem aí, que você preferir utilizar, até ela ficar levemente transparente. Cebola refogada, eu vou acrescentar aqui o pimentão. E vou dar uma refogadinha, só pra pegar um gostinho do pimentão aqui, no nosso fundinho de panela, tá bom? Feito isso aqui bem rápido, gente, aí a gente já vai acrescentar o molho de tomate. A água. O cheiro verde. O sal e a pimenta do reino a gosto, tá? Você coloca o sal, a pimenta do reino. Se você quiser colocar outro temperinho também, você pode colocar curry, orégano, bem aí, é do seu gosto, tá bom? E aí você prova o sal e a gente vai deixar isso aqui ferver. Quando estiver fervendo, que nós vamos colocar os ovos. Vamos lá? Gente, nosso molho começou a ferver, eu vou colocando os ovos. Eu gosto de fazer assim, de um por um. Porque além dele ficar mais bonitinho, separado, dá pra eu ver se todos os ovos estão bons, tá bom? Então eu vou colocar aqui de um por um e a gente volta pra terminar o vídeo. Coloquei todos os ovos, tá? Estão espalhados, dá pra vocês verem, né? Que as claras já começaram a ficar branquinhas. Aí aqui eu vou tampar e vou esperar de 3 a 5 minutos. Se você gostar do ovo mais cozidinho, deixa 5 minutos. Se você gostar da gema mais mole, você deixa apenas 3 minutos, tá bom? Gente, enquanto nossos ovos terminam de cozinhar, eu vou dar só uma dica super rápida pra vocês. Embaixo de todos os vídeos, tem sempre links de cursos, tá? Cursos totalmente online, lá da plataforma Hotmart. Os cursos super acessíveis e várias coisas, várias dicas e vários temas diferenciados. Então dêem sempre uma olhadinha embaixo no vídeo, certo? Se tiver algum curso que vocês se interessem, vocês queiram comprar, é muito legal. Dá pra aprender muita coisa nova e de quebra vocês ainda ajudam o canal, tá bom? Então agora sim, vamos terminar de preparar esses ovos e ver como eles ficaram. Então pessoal, aqui ó, depois de 5 minutos, estão os nossos ovos prontos, tá certo? Eu vou tentar tirar um aqui inteiro pra vocês verem. E aqui está, nossos ovos no molho cozido. Uma delícia e muito fácil, né gente? Então é isso, eu espero que vocês gostem. Se gostarem, já sabem, cliquem no gostei, se inscrevam no canal e compartilhem os vídeos com seus amigos, tá bom? É isso, tchau, tchau e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!